Oi pessoal, Marcos Oromão com vocês aqui mais uma vez, tudo bem? Bom, vamos começar agora mais uma rota, para fazer os objetivos do ambiente, né? E... Então, talvez termine, mas tem muito adesivo, eu estava olhando para troquear ainda, então acho que é um pouco provável de a gente conseguir terminar nos próximos dias. Eu acreditava que poderíamos, mas não dará certo. Bom, a gente está usando um carro da Iveco, o LE, né? Esse jogo que passa por uma revolução, né? Realmente, a experiência de jogar esse jogo, ela mudou demais. Mas, eu não sei se ainda tem alguém que reclame, né? Os passageiros mexem as mãos. Baixar o carro. E aí, a gente tem que... Levante a parada, deixante a parada. Olha, 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 olha. A gente tem que levar, olha. Eu levaste meus filhos para o Planetário na semana, ontem. Eu não sei, amor. Tá achando que esse carro é pequeno, não é pequeno. Pizzas no restaurante italiano, não é pequeno. Não é pequeno, 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 não é pequeno. 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 O Ivecão vai embora! 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 A gente não tem que fazer isso. A gente não tem que fazer isso. A gente não tem que fazer isso. Não é só um chefe. De novo, hoxe. Next stop, Lower Donchstein. 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 Se você botar a porta, o ônibus vai vir e te acolá-lo. Oh, eu me desculpe. Vamos ver se apareceu alguma designação para a gente aceitar. Levar passageiros para o aeroporto. O ônibus vai vir e te acolá-lo. Eu acolá-lo, eu consegui pegar a minha cabeça com um fã. Ah, eu me desculpe! Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Todos os itens para pegar ou para simplesmente encontrar. Tchau. 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 Apaixonada Quando acreditei que tudo era um fato consumado Veio a foice, jogou-te longe Não, claro Tchau Eu gostaria de comprar algo, por favor Mas... Oh, não! Eu estou dormindo! 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 Eu sei que dizem que não existe amor errado Ou eu estou dormindo! Eu estamos dormindo! Impressionante Caralho de goreiro. Se você tiver alguma dúvida com relação ao jogo, não sei, quiser que eu mostre alguma coisa, eu tento deixar o vídeo, como eu não uso edição, eu tento deixar o vídeo o mais rápido possível. No caso aqui a gente está mostrando dentro do ônibus, a gente mostra um pouco da DLC, mostra o carro por fora. Você pode achar isso sério que não tem nenhum cadeirante, esse carro não tem acessibilidade não. Para? Next stop, high road. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se você está aí assistindo o vídeo, peço que me desculpe. Mas eu tento fingir que canto. Para ficar mais calmo. Se fosse acontecer uma tragédia daqui a pouco e eu soubesse. Estou tentando ajudar as pessoas a não chegarem. A um ponto que eu cheguei. Tchau, tchau. Esqueci de olhar se tinha... Meleca, hein? Eu não sei dirigir de fora a camada externa. Desculpa, pessoal. Sua, homenagem. Tchau. 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 Amém. Amém. Por um pouco de afeição. Bem, eu pensei que estaríamos nos reuniões amanhã. Oh, você está morto? Hoje não estava nada bem, mas a tempestade me distrai. Rosto dos pingos de chuva, hoje a longa vista dos trovões. Hoje a tarde foi um dia bom, saí pra caminhar com meu pai, conversando sobre coisas da vida, e tivemos um momento de paz. E é de noite que tudo faz sentido, no silêncio eu não ouço os meus gritos. E o que te... E o que disser em meu pai, sempre esteve esperando por mim. E o que disser em minha mãe, sempre esteve esperando por mim. E o que disser em meus verdadeiros amigos, sempre esperaram por mim. E o que disser em... E o que disser em... E o que disser em... Agora meu filho, espera por mim. E o que disser em meu pai, e o que disser em meu pai? E o que disser em meu pai. É mas o que disser em minha mãe? Mas a minha mãe não foi? E o que disser em meu pai. E o que disser em casa está no meu pai. E o que disser em casa? ... Terem de Brenda e eu não me lembranque. ... O que disser em casa é ruim? Renato Russo dizia nos anos 90 e 80 Digam o que disserem, o mal do século é a suridão A gente está no setembro amarelo, onde a cada 35 minutos Podem chamar de fracos, podem chamar de qualquer coisa Chame do que quiserem, 35 minutos uma pessoa perde a guerra Pessoas invisíveis, ninguém vê, ninguém sabe que elas têm problema Tentando juntar algumas empresas que falam com o canal, vão dar risada da minha cara um tempo Vamos chamar de maluco, é porque todo mundo só pensa em si mesmo Pai 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 ele parece um carro de viagem que é o nome dele? Crossway então povo já matamos as as quatro e agora a gente tem adesivos a gente desbloquear se Deus quiser no próximo episódio tá bom? a gente já vou lá alguma coisa se vocês quiserem que eu faça a rota com vocês assistindo, vocês me falam tá? só de ser só de ser tá bem? fiquem bem, se cuidem, valeu falou e fui tá bom? 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 A CIDADE NO BRASIL